O palco de atuação já foi esse, com uma bola diferente e uma outra função bem ali ó, na calçada do lado de fora do salão que recebia a famosa boatinha de Santo Antônio de Posse. Era lá que o garoto netinho vendia cachorro-quente. Eles vinham aqui também na praça vender cachorro-quente. Vendia bem? Como é que era o netinho? Ah, ele vendia bem, o cachorro-quente dele era muito bom. Mas bom mesmo era o netinho que jogava em outros dois palcos do clube possense, a quadra e o campo. Esse miudinho aí da foto, ó, batia de frente até com as categorias mais velhas. Era três categorias, o dentinho, o dente e o dentão, que falava-se antigamente, né? E nós éramos o dentinho. E ele jogava no dente, jogava nos outros equipes maiores sem nenhum problema. O destaque esportivo dele foi fantástico. Tanto é que já logo, aos 12, 13 anos de idade, levaram, foi embora para Campinas. Inicialmente com a Pauti Preto, depois com o Guarani. E aí teve toda essa ascensão. Além de craque na bola, Neto também virou o protagonista no jornalismo esportivo. Um estilo único, mas que não surpreende os amigos de longa data. Vocês estão de sacanagem! Ele sempre teve isso, isso vem da mãe dele. A mãe dele nunca foi de segurar a boca. Se ela tinha que falar alguma coisa para você, ela falava. E é o Neto hoje. Ele não segura. Desse lado dele, eu sei porque, nossa, quantas brigas nós tivemos quando criança. Mas essa parte da história é repleta de comentários bombásticos. E de golaços já é bem conhecida pelos amantes do futebol. O que viemos contar hoje é um pouco mais da vida do filho desse cara aí, ó. José Carlos Ferreira, o pai do Neto, morador antigo de Santo Antônio de Posse, fez questão de atender a nossa equipe, claro, tomando todos os cuidados relacionados à pandemia e relembrando os primeiros chutes do filhão. Nem sempre na bola. Ele já começou chutando os outros, porque quem ia em casa tem que tomar cuidado com a canela. Se sentava no sofá, ele vinha com o sapatãozinho dele e... Não demorou para o Neto, desde pequeno, demonstrar um talento que viraria marca da carreira de jogador profissional? Marcava gol de falta naquela época, ele já marcava gol de falta. O Netinho já fazia gol de falta. Hoje você não vê ninguém. Para o Neto! Gol! O tempo passou, o craque decolou e a vida seguiu. A pequena Santo Antônio de Posse, a pouco mais de 100 quilômetros da capital paulista, segue lá, com a praça, a escola, a quadra e o campo que fizeram parte da vida de José Ferreira Neto. Fizeram não. Fazem. Brinquei muito aqui, né, pai? Nossa, é a cascada. Ô pai, aqui não era do Zezinho, aqui o fotógrafo? Era, era. Agora é rádio. Rádio, Cê de Bote. A maioria das personagens que nós temos nesse país tem problema de esquecimento, que é memória curta. O Neto não tem. O Neto jamais vai ter. Ele não esquece dessa pequena cidade. Ele ama realmente. Esse aqui certamente é um ponto marcante na trajetória de Neto. Era aqui que ele e o pai desciam do ônibus quando voltavam dos treinos em Campinas. E aí, então, começava uma nova saga. Eles tentavam uma caroninha para voltar para casa. E quando não conseguiam, tinham que percorrer um longo caminho. E olha, vivendo um pouquinho dessa experiência, eu tenho certeza que o craque Neto se lembra muito bem dessa caminhada. Porque do ponto de ônibus até Santo Antônio de Posse são quase 10 quilômetros. Quantas vezes eu vinha a pé comigo? A gente parava naquela guarita, né? Ficava ali. Quantas vezes? Foi sofrido. Foi sofrido. Mas quase graças de Deus que a gente é muito devoto, né? E ele também tinha vontade, né? Porque o que eu gostava nele era a vontade que ele tinha de ser o que é hoje. E a gente vinha conversando, batendo papo nas costas minhas. Tudo isso aí, né? E ele também. Mas é um grande filho, né? Grande filho e grande amigo? É, até me emociona um pouco de falar. Ele, antigamente, a criança que ele era. E ser o que ele é hoje, né? É um orgulho muito pra mim, pessoalmente. Porque eu, se ele troca o telefone, ele me liga. Olha, troquei meu telefone. Esse é meu telefone, se você precisar conversar comigo. Eu, pra mim, um grande amigo. Grande coração. O cidadão ilustre de Santo Antônio de Posse é lembrado com carinho por todas as torcidas da pequena cidade com pouco mais. E com muito amor é lembrado diariamente por aqueles que estiveram sempre lado a lado. Eu só tenho duas filhas. Eu gostaria de ter um filho, Neto. Neto é tudo, né? Neto é... ele é tudo, né? Coração, bondade. Se preocupa com a família, né? E, graças a Deus, hoje ele é completamente diferente, né? Melhorou muito o gênio, essas coisas. É um cara bom. Nos curia essas coisas, ele fazia caixinha, distribuía pra todo mundo, né? Esse é o Neto. É um coração maravilhoso. O que você tem a falar dessa gente, Neto? Faz seis meses que eu não vejo meu pai, né? Porque eu estou respeitando a quarentena que eu não quis nem ver meu pai nem minha mãe. As pessoas não sabem muito quando a gente não é ninguém. Quando a gente é colocado que não vai ser ninguém na vida. Quando, às vezes, a própria família não tem o entendimento disso, até por falta de conhecimento, né? Porque muita gente queria que eu trabalhasse, né? Na verdade, quem trabalhou muito na minha família foi o meu irmão João Carlos. Eu só joguei bola. Mas se não fosse o meu pai, eu nunca seria o que eu sou. Meu pai foi um cara... Ele é uma pessoa... Vejo meu pai velhinho assim. O meu coração parte. Porque meu pai deixou de comer. Pra que eu pudesse ser alguém na vida. O Moacir, que é ali que vocês viram. Ele é presidente do Lar São Vicente. Que ele toma conta dos idosos. Eu nunca deixei de ajudar a minha cidade. Eu nunca deixei de falar o nome da posse. Porque eu nunca tive sonho na minha vida. Eu nunca sonhei em ter um carro. Eu nunca sonhei em ter uma bicicleta melhor. Eu nunca sonhei em ter uma casa. Eu nunca sonhei. Acredita isso? Eu nunca sonhei em nada. Nada, nada, nada. Aí quando eu vi as pessoas na Alzira. E o Lilico foi o cara que sempre me pagou os lanches, sabe? Ele sempre... O Lilico sempre foi um rapaz trabalhador. Ele é o meu melhor amigo. Ele sempre foi uma pessoa assim que foi maravilhoso comigo. Ele, o Lau, o Mário Lalo, o Celso. Todos eles. Mas eu tenho orgulho assim de mim mesmo. Quando eu era criança, tem um bairro na minha cidade que se chama Monte Belo. E só os ricos moram lá. E eu nunca subi lá. Nunca fui num condomínio lá. Quando eu... Quando eu... Ganhei dinheiro, eu fui lá. E eu comprei os quatro melhores terrenos. Pros meus filhos. Quando... Eu tive a oportunidade de... Eu tenho uma... Eu morei... Eu nasci de parteira. Eu tenho três irmãos. Eu sou o único filho que nasceu de parteira. Que é a dona Noêmia. E ela... Tem cem anos. Todos os meus outros irmãos... Eles nasceram em hospitais. Em Amparo, Serra Negra e Pedreira. Só eu nasci. Eu... Meu pai morava na Casa dos Fundos. Quando eu nasci. E a primeira coisa que eu acho que eu tive... Assim, de mais sagrado... Foi poder ajudar os meus... Meu pai e minha mãe. Eles não se conversam. Eles se... Minha mãe... Você falar do meu pai e minha mãe... Minha mãe quer meter a porrada. É normal, né? É normal. É normal. Mas, no fundo, no fundo... Eu acho que eu pude trazer alegria pra minha família. Pros meus irmãos. Pro meu pai. Eles nunca mais vão ter problemas financeiros. Que eu não vou deixar. E nem meu irmão João Carlos. E os meus outros irmãos também. Mas, se tem uma pessoa... Um ser humano... Que eu devo... É só pro meu pai. Eu não devo mais pra ninguém. E pra Deus. Porque o meu pai foi a pessoa mais... Mais... Importante da minha vida. Se eu hoje tenho o que eu tenho... Eu devo só a ele. E eu queria agradecer a vocês... E poder mostrar meu pai. Que fazia tempo que eu não vi o meu pai. Porque eu não gosto de falar com meu pai. Que esse negócio de FaceTime... Essas coisas... Eu não gosto. Eu não gosto de ver as pessoas que eu amo. É... Por telefone. E eu não... E eu ver meu pai... Falar que eu sou um cara... Que tem um coração bom... Ah... Acho que essa é a maior virtude que eu tenho. A maior virtude que eu tenho... Todo mundo fala isso de você. Você é maravilhoso, né? É... Eu tenho um coração muito bom. Eu cometo muitos equívocos... Mas eu sou uma boa pessoa. Uhul! Você falou num determinado momento da nossa... Do Paredão... E aí a gente não interrompe... Que você devia muito ao Andrés... Porque quando você parou de jogar futebol... Você perdeu todo o seu dinheiro. É. Você ganhou dinheiro com futebol. Jogou em grandes times. O que aconteceu? Na verdade... Quando eu parei de jogar futebol... Né? A gente que... Que joga futebol... A gente não sabe muito... Administrar o dinheiro da gente, né? A gente não tem essa noção... De como você vai parar... Que as coisas vão... Vão... Vão ficar numa situação difícil... Eu me separei duas vezes, né? E eu fiquei numa situação... Difícil. Aí a pessoa... Que realmente me ajudou... Foi o Andrés. Né? Isso eu sou grato muito a ele. Tenho uma gratidão enorme por ele. É... Isso eu não posso deixar de falar. Porque se eu falar isso, eu vou estar mentindo pra mim mesmo. Eu não vou ser eu. Gratidão... Se eu não for eu e a maior... Se as pessoas que têm fé... Se tem uma coisa que está na Bíblia e que as pessoas têm que ler, é a gratidão. Quem não tem gratidão, não tem fé. Tem dúvida. E eu sou grato a todas as pessoas que puderam ser boas pra mim e pra minha família. E o Andrés foi uma pessoa importante pra mim.